salve salve rapaziada seja todos bem vindo aqui a mais um vídeo sou santiago da impact do céu se você ainda não é inscrito já aqui em baixo rapidinho se inscreve tá ajuda muito aqui o trabalho da gente deixou o like compartilha aí tamo junto é a nós pessoal esse é um vídeo aqui pra falar com vocês é é bastante clientes aqui na loja que me conta peças e alguns acessórios né muito dele falar assim que poxa tenho vontade de criar uma loja de abrir minha própria loja tal por enquanto eu trabalho em casa mas eu tenho um emprego e eu tenho medo de sair do emprego e e abrir o próprio negócio né essa é uma dúvida que acontece muito eu acho que todo mundo que entra na assistência aí tem uma estabilidade aí financeira e tem um sonho tem vontade mas é por medo não consegue realizar esse sonho né é eu posso falar com propriedade porque é eu trabalhei em posto de gasolina durante oito anos né fui enfrentista durante oito anos e quanto para mim abrir a loja eu abri a loja trabalhava ainda não nas no posto de gasolina e consegui abrir minha assistência técnica pessoal por incrível que apareça em frente meu trabalho né todo mundo falava não não dá certo aqui não vai dar certo eu falei vai dar certo sim porque o sonho é meu que vai fazer acontecer sou eu caralho maluco é brabo porra mano é um guerreiro se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí então eu abri a minha primeira loja em frente o posto não trabalhava então eu trabalhava das seis da manhã até as 14 das 14 eu ia atravessava a rua abrir a minha loja às 14 ficava até a noite né e é eu fiquei nesse nesse rojão durante um ano depois de um ano é passaram de donos lá o posto e eu decidi sair me dedicar 100% a minha loja né graças a deus consegui abrir a outra filial conceição paraíba tá bom e o lado que eu deixo pra vocês aí que tem medo de abrir a loja pessoal só acontece pra quem tem coragem vai pra cima não tenha medo ser capaz de abrir sua loja também tá bom e isso é uma área que assim é pra quem tem coragem porque hoje em dia técnico do celular o que acontece muitos entra aí na internet curso online 15 20 horas online já sou técnico não pessoal tá é uma área que tem que se especializar tem que estudar bastante é não é só você botar uma bateria trocar uma tela seja técnico não é bem assim é verdade quer dizer às vezes não tá bom então que acontece que acontece muito hoje em dia muita gente faz curso online né e todo mundo é técnico cara enfermeiro é técnico o cara que é advogado também é técnico e o cara que é frentista assim como eu era e também era técnico você me fala isso é errado não não é errado pessoal cada um faz da maneira que achar melhor muita gente trabalha em casa se dá muito bem tem seus clientes tá agora precisa ter preparado a partir do momento que você vai abrir uma loja é você vai ter que estar preparado para arcar com as consequências e os gastos de uma loja tá você arruma aí na sua casa muitos deles aí cobra 30 reais de mão de obra 40 reais e acha que tá bom 30 40 reais e você acha que uma uma loja física né que cobra aí 70 80 reais na mão de obra tá cobrando o dobro a nossa mas ele cobra caro não pessoal é no final do mês tem tem aluguel tem água tem luz tem internet tem a gasolina que você vai volta todo dia tá fora as outras coisas que acontecem no dia a dia então ele não tá cobrando caro tá então a pessoa que tá trabalhando em casa cobra aí sua mão de obra aí barata e acha que as assistências aí cobra caro então a partir do momento que ele vai abrir uma loja ele vai ver que a realidade é outra ele não vai conseguir manter uma loja cobrando uma mão de obra dessa né então ele tem que estar ciente tem que estar ciente que assim você vai assumir uma responsabilidade é uma loja e a loja nada mais é que uma empresa então a empresa para dar certo precisa que ter a administração de uma administração séria que tem um bom atendimento que trata bem seus clientes né que respeita aí o o código de defesa do consumidor tenta resolver da melhor maneira possível e todos os problemas que não são poucos tá vocês também ver muito vídeo aqui trocando vídeo tal tudo de bom mas de mais pra frente aí vou vou postar alguns vida aí de muita treta que já aconteceu na assistência é eu de como que eu resolvi com a maneira que eu ajo com os clientes quando acontece problema só para adiantar pra vocês que quando tem algum problema eu sou do tipo que mata cobra e mostra o pau já resolva ali acabou gosto de colocar uma pedra em cima ali na hora não gosto de ficar esticando assunto mas vai pra frente aí vou contar pra vocês várias histórias aí que é a lei do consumidor mas a lei do da empresa não existe mas se tivesse com certeza eu vou falar pra você cada coisa que aconteceu inacreditável tá então muita gente aí pessoal tem vontade de ter vontade de abrir sua loja tudo dá certo só falar assim aí eu tenho medo de me dar certo aí se você não tentar como você vai saber você fala assim poxa mas se deus dá tudo bem se tem duas lojas tá pelo pessoal sem sabia que eu já teve loja que não deu certo sim não só foi unidos teve 33 lojas em três lugares que não deu certo você fala poxa não você fala não eu não falei eu já tinha outras lojas só aquele local que não deu certo porém dali eu tirei muito aprendizado ali eu aprendi muita coisa não é sempre que vai dar certo é igual as manutenção você pega cinco seis aparelhos e vai ter um outro que não vai dar certo você não vai conseguir o que você vai ter que fazer aceitar que você não conseguiu e bola pra frente tá igual esses dias mesmo tava vendo aqui na internet o rapaz pegou um notebook aí passou por uma empresa muito famosa eles não conseguiram arrumar ele conseguiu arrumar esse mesmo notebook e colocou lá no logotipo é colocou o status do vídeo dele lá aparelho que passou por fulano de tal não consertar a gente conseguiu consertar mas por que que ele fez isso porque para ganhar aviso que usou o nome da empresa lá só para ganhar aviso tá então é isso aí no intuito é fazer o trabalho da melhor maneira possível mas nem todo vai dar certo a empresa conceituada muito top no mercado uma das melhores não conseguiu arrumar o aparelho em si passou por esse rapaz ele conseguiu arrumar foi lá e postou e colocou lá a empresa x tal não conseguiu arrumar e aqui a gente arrumou aí ele se autotitula tipo ah eu sou muito bom eu sou muito fera mas ele não consegue arrumar vários aparelhos que a empresa lá é muito top entendeu então ninguém é é soberano nessa parte mano tem coisa que eu vou conseguir arrumar você vai conseguir também outros eu não vou conseguir você vai conseguir e aí vai vice-versa isso aqui é um aprendizado a cada dia não existe não existe assim uma coisa nada definido lá tem um melhor tem o pior não a gente está aqui aprendendo todo dia e é isso aí bora pra frente se você quiser e abrir a sua assistência aí tá lembrando que a gente aqui da impact do céu aqui a gente faz parceria com todo mundo aí para todo o brasil você que quer comprar aí coisas no atacado tá conectores de carga apenas um real no atacado e oito película 3d sai apenas 280 no atacado tá bom a gente também trabalha com as frontais tudo que você precisar para sua assistência só entrar em contato aqui com a gente aqui ver o whatsapp tá bom deixa aqui embaixo você também quiser enviar seus aparelhos aí para troca de vidro tá então vou deixar aqui embaixo atrizar para você quiser que ele está em contato com a equipe da gente a gente tem a unidade aqui em somenhar do campo e a outra unidade de concessão que é com a paraíba tá bom eu sou o santiago em parte do céu forte abraço para você você que quiser aí ó começar em casa começar a abrir sua loja não interessa você só tem que começar e bola para frente se olhar para trás beleza e você quiser virar um parceiro da impact do céu quiser adquirir os produtos a gente aí começar a revender tamo juntas nós vem com a gente até o próximo vídeo fui fui tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí